Hoje meu oponente é um deus, e eu não sei mais o que fazer Em todas possibilidades, eu sei que eu vou morrer Antes de começar a luta, mais de um milhão de vezes perdi Você é dom, você é muito forte E todos gritam meu nome, todos tem fé em mim Com duas espadas, Sasaki, espada X E todos que eu enfrentei, me deram forças pra me levantar E gratas a vocês que sei que posso ganhar Ah, 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 ah É tão bom ganhar Meu nome é Sasaki E aí E aí